Enquanto a chuva cai lá fora As lágrimas rolam aqui Parece que a chuva que molha lá fora Também molha aqui Pego um pedaço de papel Escrevo seu nome juntinho ao meu Pingando as lágrimas molham Seu nome e o meu Saudade machuca e fere demais Tirar do meu peito eu não sou capaz Porque um amor quando é verdadeiro Não esquece jamais Oh chuva que cai vai de encontro a ela Diga como é que eu estou Oh chuva que cai molha os olhos dela Faz ela sentir como estou Oh chuva que cai vai de encontro a ela Diga como é que eu estou Oh chuva que cai molha os olhos dela Faz ela sentir como estou Enquanto a chuva cai lá fora As lágrimas rolam aqui Parece que a chuva que cai lá fora Parece que a chuva que molha lá fora Também molha aqui Pego um pedaço de papel Escrevo seu nome juntinho ao meu Pingando as lágrimas molham Seu nome e o meu Saudade machuca e fere demais Tirar do meu peito eu não sou capaz Porque um amor quando é verdadeiro Não esquece jamais Oh chuva que cai vai de encontro a ela Diga como é que eu estou Oh chuva que cai molha os olhos dela Faz ela sentir como estou Oh chuva que cai vai de encontro a ela Diga como é que eu estou Oh chuva que cai molha os olhos dela Faz ela sentir como estou Oh chuva que cai vai de encontro a ela Diga como é que eu estou Oh chuva que cai molha os olhos dela Faz ela sentir como estou